Olá pessoal! Começando aí a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho para o Insta chamar o pessoal, dar a nossa notificação aí. Estamos começando a nossa live, uma live mentoria, uma live tira dúvidas. Na verdade, o intuito dessa live é agregar várias caixinhas de perguntas que vocês fizeram para nós. Então, a gente deseja, com essas perguntas, ajudar vocês a praticarem o homeschool aí na casa de vocês. E aí, quem está ao vivo aqui na live vai ter a oportunidade de fazer perguntas, né? E ser ajudado. Então, vocês podem, por favor, me dar um retorno aí se o áudio está bom, se a imagem está boa. Seja bem-vindos aí quem está entrando na nossa live. Boa tarde para vocês. Me avisem aí se o áudio dá um joinha aí para mim, se o áudio está bom. Tá? Beleza! Então, eu vou continuar aqui conversando com vocês. Isso mesmo! Boa tarde! Olha só, se vocês clicarem nesse coraçãozinho aí, o Insta entrega mais depressa essa live para as outras pessoas que ainda não entraram aqui na live com a gente. Mas essa live, ela vai ficar, sim, salva, né? E a gente vai disponibilizar ela para vocês depois. Mas o lado bom de estar aqui ao vivo é poder fazer as perguntas e ser ajudado na pessoalidade. Tá certo? Então, vou começar conversando com vocês. Gostei bastante da interação do pessoal no direct. Mandaram várias perguntas mesmo. Foi uma interação muito boa. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir responder todas as perguntas que estavam na caixinha. Vou me esforçar aqui para tentar responder. Lembrando que vocês que estão ao vivo podem também fazer perguntas sobre o homeschool. E aí eu vou estar respondendo em primeiro lugar para quem está aqui na live. Tá bom? Então, vamos lá! Primeira, primeira pergunta aqui que fizeram é assim, ó. Eu não vou falar o nome de quem fez a pergunta, tá? Foi uma questão de privacidade mesmo. Não vou falar quem está perguntando. A primeira pergunta que me fizeram é assim, ó. Acontece de nem sempre dá para seguir a rotina? Gente, acontece bastante, inclusive, né? Da gente ter uma rotina, assim, estabelecida em casa e essa rotina não conseguir se cumprir no decorrer do dia. Vou dar uma dica para vocês aí na construção da rotina de vocês. Antes de vocês construírem a rotina de vocês, tem duas coisas legais para vocês fazerem. A primeira coisa é vocês... Anota aí quem está na live, quem está assistindo depois, porque isso aqui é dica de ouro. A primeira coisa é você criar uma lista de prioridades, para depois essa lista de prioridades se transformar em uma rotina. E a segunda coisa que você vai fazer é observar a rotina que você já tem, que já é natural. Ainda que você fale assim, ah, eu não tenho uma rotina, Bete. Tem, você tem uma rotina sim. Você só não parou para observar. A rotina são as coisas repetidas que a gente faz no dia a dia, né? Então, o fato de você acordar todos os dias, escovar os dentes, trocar de roupa, isso já constitui uma rotina. Ah, todos os dias, depois do almoço, eu deito no sofá e tiro um cochil. Isso já é uma rotina. Ah, todos os dias, antes do meu filho dormir, ele escova os dentes. Isso é uma rotina. Então, antes de você falar assim, não, essa vai ser a rotina, faz a lista de prioridades e observa o que você já tem. Porque depois você encaixar essas prioridades dentro daquilo que você já pratica, é muito mais fácil do que você pegar uma rotina pronta aí de alguém e tentar aplicar na sua casa. Porque além disso ficar muito artificial, muitas vezes não vai contemplar as necessidades da sua família. E cada família é única. Aí, partindo do pressuposto que você já fez tudo isso, você já tem uma rotina estabelecida na sua casa. E aí, a pergunta seja para quem já pratica a rotina e essa rotina não deu certo naquele dia. Tudo bem, tranquilo. Lembrando que nós não somos robôs, nossos filhos, nosso esposo não é robô. As pessoas que convivem conosco, né? Então, vai acontecer um dia de alguém não estar bem fisicamente, está doente, uma visita aparecer na sua casa. E tudo isso interfere, tá? Então, você vai ter que ter mesmo jogo de cintura para ir equilibrando aí o que fazer nesse dia. É claro que dentro da rotina existem as prioridades e tem as coisas que são secundárias. Então, a prioridade sempre vai ser o esqueleto, né? A alimentação, a higiene, o descanso vai ser o esqueleto. Talvez uma atividade extra, às vezes uma brincadeira, alguma coisa fique de fora um de outro. Mas amanhã, gente, você tem o privilégio de entrar na rotina de novo. Por exemplo, viagem também é um desafio para a rotina. Mas acontece sim, tá? Quando a gente fala da importância da rotina aqui, não é porque a gente tem a plenitude de viver uma rotina 100% perfeita o tempo todo. Tá certo? Então, agora vamos para a segunda pergunta. Lembrando que se vocês... Olá para o pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas aqui, não se acanhem, podem fazer as perguntas que eu respondo para vocês, tá? As pessoas que assistem a live aqui, né, nossa, sempre esse horário, observam que a gente passa bastante calor aqui na nossa região, uma região bem quente. Eu vi que a Dani, a Dani ali dos Estados Unidos, que estava na live ali do inglês, interagiu com a gente, está aqui de novo. E aí, Dani, está quente ou está frio aí onde você está? Bom, então vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Usar a BNCC como parâmetro. Porém, dei uma pesquisada e fiquei bem assustada com o conteúdo. Eu já fiz um vídeo falando com vocês sobre a BNCC. Quem não assistiu esse vídeo ainda, ele está lá em nosso canal no YouTube, no canal Home Escolarizando. Mas eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre a BNCC de forma bem rápida. A BNCC, gente, eu faço uso dela pela simples razão de me dar... Tá ficando frio, Dani? Aqui está ficando calor, de vez em quando tem uma chuvona aqui na nossa região, que chove muito. Então, a BNCC, a gente optou por usar pela questão da segurança mesmo. Quando eu iniciei o ensino domiciliar, não tinha outras famílias aqui na nossa região. Era algo muito, muito primitivo mesmo. E eu tinha muito medo da denúncia, gente. Esses medos que vocês têm aí hoje, tudo isso nós aqui do Home Escolarizando já passamos, tá? Medo de denúncia, medo de familiar, medo da socialização. Todas essas coisas que a gente compartilha aqui com vocês são experiências que nós vivemos. Então, lá em 2012, quando a gente iniciou o Home School, a gente conversou e decidiu cumprir a BNCC naquilo que fosse possível para que, se algum dia houvesse alguma denúncia, a gente já estivesse mais tranquilo em relação a isso, né? E, de fato, isso me foi cobrado depois do processo judicial. Isso foi mesmo cobrado de mim. O Ministério Público pediu para ver se as crianças estavam cumprindo, e ainda usou essa terminologia tão específica, se as crianças estavam cumprindo a BNCC. E aí eu fiquei calma e tranquila em saber que as crianças realmente estavam, né? Mas a BNCC, como que eu faço uso dela? Eu vou na série do meu filho, olho o que ele precisa aprender naquele ano letivo, tiro o que ele já aprendeu, porque vocês vão ver que ela é muito repetitiva, e dentro daquilo que sobra, eu divido no ano letivo, tá? Então, é um conteúdo grande quando você tem um primeiro contato. Mas quando você passa para fazer uma análise mesmo dele, você vê que não é muito grande, tá? Agora, é claro, gente, que tem coisas que quando a gente acha aquilo desnecessário, a gente tira. E tudo bem. Até porque quem está na escola também não aprende aquilo 100% na integralidade, tá? Agora que eu estou tendo essa experiência com as crianças na escola, gente, os livros didáticos dos meus filhos que vieram, eles estão no quarto de mestre. Eles não usaram nenhum terço do livro. Nenhum terço do livro eles usaram. Então, existe muita coisa que a escola faz de conta que ensinou. E não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que os nossos filhos aprendam. E aprendam com a motivação certa. Nós queremos que os nossos filhos aprendam para ter o conhecimento. E não aprendam simplesmente para passar, né? Para cumprir ali um cronograma que algum ministro estabeleceu, tá? Então, a BNCC, ela me norteia. Só que ela acaba sendo tão enxutinha que eu consigo fazer outras coisas muito além da BNCC, tá? Então, assim, dependendo da série da criança, você vai ver que não tem quase nada a ser feito. Principalmente se você for pegar a parte da pré-escola. Aí, a pergunta seguinte, eu acredito que tenha uma relação com a primeira. Porque fala bem assim, ó. Como adaptar a BNCC a uma visão cristã bíblica? Aí é onde eu disse, eu acabo utilizando do tempo que me sobra mesmo para ir complementando, né? Quando eu não estava com essa situação da escola, que eu tinha que cumprir essas atividades escolares, me sobrava muito mais tempo para trabalhar de forma mais intencional a questão bíblica, né? Então, aquele material mesmo de parábolas que eu desenvolvi para os meus filhos, ele está até disponível lá no Drive, se vocês quiserem lá no site dar uma olhadinha, é um material de complemento da língua portuguesa que eu fazia com as crianças e eu colocava a Bíblia. Muitas vezes eu trabalhei interpretação de texto com os meus filhos na Bíblia. Entendeu? Aulas de artes, vamos fazer uma pintura, vamos escolher uma parábola de Jesus e vocês vão fazer uma pintura dessa parábola. Então, assim, a BNCC, ela não compunha todo o meu currículo. Ela norteava, mas, por exemplo, na BNCC não tem a língua inglesa desde o início e eu sempre coloquei. Na BNCC não tem apreciação de obra de arte e a gente gosta de colocar. Então, assim, a gente vai muito além da BNCC, tá? Só que eu estou respondendo isso da BNCC porque me perguntaram e é uma prática minha. Mas, antes que alguém ache que para fazer homeschool você precisa seguir a BNCC, não, você não precisa seguir a BNCC. Foi uma opção da nossa casa. Fazer homeschool é uma liberdade educacional. Você vai escolher ensinar aquilo que você considera importante para o seu filho dentro da metodologia que você escolheu para trabalhar. Por exemplo, trabalhar a metodologia da Charlotte Mason, ela não segue a BNCC e tudo bem. Trabalhar a metodologia clássica não segue a BNCC e tudo bem, tá? Eu sigo a BNCC por questões que eu já expliquei para vocês, mas ninguém é obrigado, tá? A seguir. Bom, a quarta pergunta aqui que deixaram para mim é assim, ó. As crianças... Gente, vocês que estão aqui na live podem perguntar. Não precisa ficar acanhado, não. Tem um pessoal aí que só está acenando. Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, fazer a pergunta para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Quarta pergunta. As crianças participam das atividades domésticas? Sim, com certeza. Desde quando conseguem fazer qualquer coisa, eles têm algumas atribuições, algumas coisas que são de responsabilidade deles. Por exemplo, o cuidado com as coisas deles mesmo, né? Faz parte da rotina das nossas crianças, assim que eles acordam, fazer aquela rotininha matinal e arrumar a cama. Então, isso é responsabilidade deles. Dependendo da correria, se eu estiver ali por perto, eu posso generosamente auxiliar. Mas eles sabem que a responsabilidade da cama é deles. Os calçados, né? Chegam em casa, os calçados não vamos deixar espalhados. Eles vão e organizam isso também. E outras atividades. Por exemplo, recolher um lixo, ajudar a secar e guardar uma louça. Todas essas coisas que eu posso envolver os meus filhos, eu envolvo. Isso não quer dizer que eles passam o dia inteiro trabalhando aqui em casa. Eles têm dentro da rotina deles um horário específico para fazer isso junto comigo, onde eu vou estar ensinando e, ao mesmo tempo, eles estão cooperando. Vou voltar aqui, que nós temos uma pergunta aqui no chat. Você acha que poderia ter dado um problema maior com a justiça se você não tivesse usado a BNCC como parâmetro na educação dos seus filhos? Olha, essa questão da justiça, ela sempre é muito surpreendente. Porque como aqui na nossa região, pelo menos, não tem uma legislação, fica muito o que está na cabeça do promotor, o que está na cabeça do juiz. Então, talvez, tivesse, sim, tido mais problema. Porque a promotora que cuidou do nosso caso, ela era muito conservadora e ela enfatizou, bateu várias vezes nessa tecla, pediu para ver o material das crianças, eu montei um arquivão, um portfólio, mandei, bateu na tecla da socialização. E, dependendo do juiz, não tem muito disso. A audiência, a última audiência que a gente teve, a juíza foi mais tranquila do que a promotora. A promotora estava na audiência também e a promotora ficava instigando ela, né? Ah, mas e isso? E a juíza? Não, não, está tudo bem. A família está cumprindo o que se comprometeu. Então, é muito complicado. A gente fica no achismo, né? Eu me senti bem segura em ter algo pronto para mostrar para eles e eu não acho que foi algo que feriu a educação dos meus filhos, né? Como se eles estivessem totalmente escolarizados. Porque, apesar de eu usar a BNCC, eu não fazia isso de uma forma escolarizada, tá? Talvez isso fique um pouco, sou estranho para vocês, mas eu usava a BNCC para nortear. Por exemplo, ah, eu vou trabalhar os quatro sentidos com o Pedro esse ano, porque está estabelecido na BNCC. Mas eu não tinha um material, um livro didático para trabalhar os quatro sentidos. Eu trabalhava na dinâmica do dia a dia, eu fazia brincadeira, eu vendava ele e falava, oh, você está sentindo isso, está sentindo aquilo, olha, esse é o tato. Fiz uma musiquinha para eles cantarem, depois a gente pintou com tinta. Então, assim, todas essas coisas que eu trabalhei na BNCC com as crianças, eu fiz de forma lúdica, de forma divertida, eu fiz de forma integrada, né? Por exemplo, trabalhava coisas que tinham em comum da série de um com a série de outro, trabalhava junto, fazia brincadeira, assistia documentário. Então, eu pessoalmente não senti um prejuízo para as crianças, porque eles não foram escolarizados. A BNCC ajudou só no meu planejamento, entende? Tem uma outra pergunta aqui, que é assim, como determinar o tempo para cada área? Como organizar diariamente, semanalmente? Muito boa a sua pergunta. Eu vou falar da minha experiência pessoal, só que assim, de antemão, eu adianto a vocês que isso vai depender mesmo da metodologia que você escolher, o tipo do método que você escolher para o seu homeschool. Seja clássico, seja tradicional, seja estudo por unidades, Montessoriano, Waldorf, depende muito. Então, eu vou continuar dando a vocês a minha experiência prática aqui. Depois que eu selecionava o conteúdo anual, então, assim, o grande planejamento é o anual. E isso eu fazia novembro, dezembro do ano anterior, né? Ou seja, para 2022, a partir do mês de novembro, eu já começava a pensar para o que eu vou trabalhar no ano que vem com cada filho. Então, eu ia lá, fazia a lista dos conteúdos, tirava o que eles já sabiam ou o que eu achava que não convinha. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Sofia estava, eu não vou precisar, ela estava novinha ainda, não lembro se era quinto ou sexto ano, tinha aparelho reprodutor feminino, reprodutor masculino, enfim. Eu pensei, isso aí é uma coisa que a minha filha não está muito curiosa agora, não vejo necessidade de colocar isso como tema de aula. E eu simplesmente não coloquei, mesmo tendo na BNCC. Porque eu sabia que isso vai se repetir até no ensino médio. E depois eu acabei trabalhando isso com a minha filha em uma forma não curricular, né? Ela perguntando, eu conversando, explicando as mudanças do corpo dela. Então, assim, eu não precisei me aprisionar aqui. Voltando à pergunta aqui de como determinar o tempo. Para facilitar, eu divido o meu ensino domiciliar aqui em casa em quatro bimestres. Porque eu gosto de dar um recesso no meio do ano. E gosto de dar umas férias gordonas no final do ano. Porque o meu esposo também tira férias no final do ano. E eu acho que fica melhor. Então, assim, no meio do ano, eu dou um mês de férias. É um recesso. No final do ano, eu dou quase três meses. Porque do meio de novembro para lá, quando eu começo a mexer com o próximo planejamento, eu já libero eles. Aí eu fico dezembro inteiro sem, janeiro inteiro sem. Se o carnaval for no começo de fevereiro, eu espero o carnaval passar. Porque tem muito feriado. Aí o pai vai estar em casa. E às vezes a familiar em casa. Deixo passar a festança toda. E só retorno depois. Então, eu sei que eu tenho aí para trabalhar com as crianças os meses de fevereiro, março, abril, maio, né? Aí junho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, eu tenho basicamente, assim, para valer, oito meses. Eu pego todo aquele conteúdo e divido ele em quatro. Porque oito meses dariam quatro bimestres, né? Então, eu pego e divido todo o conteúdo em quatro. Ah, fiz uma lista lá em matemática que deu vinte conteúdos. Aí eu divido em quatro. Ah, então eu vou ter que trabalhar cinco tópicos desse por bimestre, né? E assim eu vou trabalhando. Então, no começo do ano eu faço a lista maior de todo o conteúdo. E depois eu divido essa lista por bimestre. Se eu não tiver tempo de terminar o planejamento todo, o que eu faço? Eu pego o primeiro bimestre e esquematizo ele. Ah, então no primeiro bimestre eu vou trabalhar esses cinco tópicos e vou sentindo aqui com as crianças. Se eu perceber que o tempo para cada tópico daquele está de mais, eu dou uma andadinha. Se eu perceber que está de menos, eu dou uma segurada. Então, assim, o planejamento anual, ele é o mais fixo. E o planejamento bimestral, mais maleável, porque tem conteúdos que são mais difíceis e conteúdos que são mais fáceis. E depois que eu faço essa divisão por bimestre, aí eu faço essa divisão por semanas, porque o meu bimestre tem cerca de dez semanas. Um pouco menos, às vezes um pouco mais. Cerca de dez semanas. Então, eu divido tudo por dez. Aí eu falo, ah, então eu vou ter que uma vez por semana pegar esse conteúdo e trabalhar com a criança. Deu para entender? Se não deu para entender, você pode perguntar de novo aqui, que eu tento ser mais clara. Então, é um esqueleto maior que eu divido por bimestre. O bimestre eu divido por semanas. E daí, a semana, eu vou trabalhando conforme eu vou sentindo as crianças. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar aí a pergunta. Deu certo a resposta. Eu começo aqui na minha casa o ensino formal com três anos. Mas deixa eu explicar o porquê. Não é algo obrigatório também. Quando você tem um irmãozinho mais velho, e o seu irmãozinho mais velho está estudando, a criança, que é a menorzinha, ela quer participar daquilo ali de alguma forma. Ela quer participar. Então, para você não só ficar, ah, toma aí um papel e rabisca, toma aí um desenho e pinta. Por que não você aproveitar aquele tempo que você vai estar com o mais velho e aproximar o mais novo? É claro que não vai ser nada forçado. Você pode aproximar o mais novo e ser intencional. Então, assim, eu sempre procuro deixar para as crianças pequenas, assim, de três a seis anos, atividades que sejam muito prazerosas e atividades que explorem mesmo a questão da coordenação motora, a questão da imaginação. Então, o meu currículo, assim, dos três aos seis, ele é bem pequenininho, são poucas coisas, e é mais o prazer de estar ali. E é claro, gente, que nessa idade, durante a atividade, né, não estou falando de forma de... durante a atividade nessa idade, você ensina muita coisa para uma criança. A cuidar bem dos livros, porque, assim, as primeiras vezes, eles vêm rasgando tudo. Não, uma folha de cada vez. A não comer giz de cera, a não comer tinta. Todas essas coisas fazem parte. A usar de forma correta a tesoura. Ah, fez essa sujeirinha. Essa lixeirinha aqui vai ser sua para você jogar o lixinho do seu papel. Então, tem coisas que são os princípios ali da ordem no momento do estudo. Você tem que fazer silêncio, ó. O seu irmão está estudando e você também está estudando agora. Então, ó, vamos fazer silêncio. E, assim, a criança não atrapalha o mais velho. Fica ali pertinho de você e você, de alguma forma, vai nutrindo ela. Tá? Não é que eu veja necessidade. Se eu tivesse só um filho, fosse meu primeiro filho, eu só começaria com seis anos. Mas, na dinâmica da minha casa, fica mais fácil começar com três do que deixar a criança só para lá e para cá. e eles também querem. Ah, e outro detalhe importante. Se eu percebo que a criança ali menor, de quatro, cinco anos, não está querendo, não demonstrou interesse, eu tiro a atividade, falo, tudo bem, então você vai brincar disso. Aí eu estabeleço uma brincadeira pacífica. Um quebra-cabeça, uma massinha, alguma coisa que a criança fique ali, aos meus olhos, e que não faça tumulto, porque os outros estão estudando, né? Então, é o momento deles ficarem junto ali. Outra perguntinha aqui. Eu tenho três filhas e estou desescolarizando. A de sete anos e a de quatro já está querendo ler ao ouvir o som das letras. Tem sido incrível. Ai, gente, olha, esses testemunhos são maravilhosos. São maravilhosos. Isso quebra uma barreira muito grande. Parabéns aí para a mamãe que está fazendo isso. Quebra aquela barreira de que como eu vou ensinar o meu filho? Como? Eu não tenho condições. Eu não sou pedagoga. E você vê que o processo de aprendizado da criança é algo tão orgânico. E o Senhor, claro, se nós clamarmos a Ele, Ele nos capacita de uma forma tão incrível que eu amo ouvir esses testemunhos quando vocês compartilham esse tipo de coisa. Desescolariza mesmo porque há muito mais para as suas filhas do que só sentar e ficar ali de forma rigorosa, horas a fio, estudando. Leva suas filhas para a natureza, para explorar o ambiente, dê muita leitura de qualidade, música de qualidade, oportunidades para elas desenvolverem habilidades artísticas, seja um bordado, seja uma pintura, até mesmo um corte-recorte ali que você faz com ela, uma dobradura. O YouTube ajuda muito também, tá, gente? Então, assim, a questão das crianças aprenderem juntas também é muito incrível. Hoje mesmo, eu estava na aula com o Pedro e eu estava só dei um suporte porque eu estou começando a desmamar o Pedro da minha ajuda, começando a deixar ele fazer algumas coisas sozinho. Então, eu estava só observando o Pedro, os outros já fazem sozinhos, né? Aí eu falei assim, vou adiantar uma louça, coloquei minha cozinha aqui atrás, coloquei o Samuel no banquinho, eu e o Samuel lavando a louça ali, olhando o Pedro, o Murilo e a Sofia. Aí o Pedro, verbalmente ali ajudando e aí o Murilo, ai, olha, mãe, a divisão, eu não sei o que eu faço aqui e tal. Aí eu fui para secar a mão, para descer o Samuel, para vir aqui ajudar ele com uma coisa que ele tinha, dificuldade. Aí a Sofia, não, mãe, eu gosto desse conteúdo. Aí a Sofia já pulou para o lado, ai, Murilo, divisão, é muito bom, papapá, e já foi, ajudou o Murilo e ensinou e aí o Murilo aprendeu com ela. Então, assim, a Sofia aprendeu duas vezes, porque ela ensinou, aquilo ninguém mais tira dela. O Murilo viu que ele não precisa se aprisionar só na mãe para tudo, que ele tem outras formas de adquirir o conhecimento. E o Pedro, só de assistir aquilo, para ele já ter uma riqueza inigualável. Então, as crianças de idades diferentes, que é um medo de muita gente, muita gente, muita gente tem esse medo. mas eu tenho um filho de sete, um de quatro, um de dois, como é que eu faço? Gente, aproxima todo mundo, junta todo mundo e vamos trabalhar, que dá certo, dá certo. Coloca o mais velho para ajudar o mais novo, vai dar tudo certo. O melhor método, olha, essa pergunta é pegadinha. Não existe um melhor método. Vai existir o melhor método de acordo com a sua, com a sua filosofia de vida, com a sua crença e com o momento que você está vivendo. Aqui no Home Escolarizando, a gente nem tem como vender um método para vocês, porque, olha, eu faço estudo por unidades baseado na BNCC, como eu já expliquei para vocês. A Silvani, que é a outra mamãe do perfil, ela faz o método tradicional com a filha dela. E a Sarah, que é a outra mamãe aqui do nosso perfil, ela faz Charlotte Mason com a Cábica. Então, nós somos três amigas que moramos na mesma cidade, compartilhamos da mesma fé, convivemos, nossas crianças se relacionam intensamente, fazemos métodos diferentes e, olha, tudo bem. Então, vai ter que dar uma estudadinha aí mesmo para ver qual é a metodologia que melhor se encaixa para a sua família. Agora, assim, aqui já tem até outra pergunta, como iniciar o Home School? gente, eu não sei nada como que eu vou começar a estudar essas metodologias. Ó, primeira coisa, nosso curso está aí para ajudar vocês, a gente tem um módulo inteiro só falando sobre as metodologias mais usadas aqui no Brasil e explicando detalhadamente como que funciona cada metodologia para você conseguir escolher. Mas, de antemão, gente, começar o Home School é muito mais fácil do que você imagina. provavelmente, se você já é uma mãe atenciosa, você já tem uma boa parcela de cooperação aí com a questão do Home School do seu filho. A conversa, o diálogo, você nunca negligenciar a curiosidade do seu filho, esse é o primeiro passo, porque você está ensinando para o seu filho amar o conhecimento. Então, você está dando importância para a curiosidade, está instigando ele a pesquisar por ele mesmo. Ai, mãe, por que a abelha fica ali na flor? Por que, mãe, a abelha? Ah, filho, então vamos ver por que a abelha fica na flor. E aí, se você não tem nenhum livro na sua casa, você tem um celular que você está me assistindo pelo celular. Então, você vai lá, vamos pesquisar? Vai lá, faz aquela pesquisa na internet. Olha, é por isso que a abelha faz assim. E, gente, vocês vão ver que uma pergunta leva a outra pergunta, que leva a outra pergunta. E aí, quando pensa que não, você virou quase uma bióloga. é isso que tem acontecido aqui na nossa casa. E, às vezes, a gente que é adulto acaba esquecendo um pouco das coisas e as crianças guardam. Aí, às vezes, eu estou brincando com eles e eles falam, ah, mãe, mas tal bicho faz isso e isso. Eu falo, faz? Faz, mãe. A gente leu, mas você não lembra. Eu falo, ah, gente, eu não lembro. E eles lembram. Então, assim, para iniciar o homeschool, você precisa da decisão. E aí, claro que depois escolher um bom método, né, o método que se adequa, com você e mãos à obra. Tá certo? Respondi, gente. Vocês vão me dando um feedback aqui. Se ficar dúvida, vocês, por favor, falem comigo. Tá bom? Você lê ou já leu algum material teórico? Qual nos quais? Não entendi a pergunta. Se puder mandar de novo, a pergunta é se você usa o livro didático, material teórico. Desculpa, não entendi a pergunta. Pode repetir a pergunta? Aplico. Aqui, ó, a Dani perguntando, na verdade, ela está afirmando, você aplica bastante pilares de Charlotte Mason. Assim, a Sarinha, aqui do perfil, me apresentou a Charlotte Mason há um ano atrás, mais ou menos, quando ela também começou a praticar a Contabita. se vocês não conhecem o testemunho da Sara, também tem um vídeo no nosso canal do YouTube, ela contando como que foi a experiência dela, como ela fez muitas atividades com a TAP, e hoje ela se arrepende, enfim, dá uma olhada lá. E aí, eu adquiri o livro, ele está até aqui na minha frente, não tem como pegar, porque ele é o suporte do meu celular. Está aqui o livro Educação no Lar, que é o primeiro volume, da Charlotte Mason, e eu estou lendo esse livro, e eu fiquei encantada com a metodologia. Eu já estou, assim, num processo com as crianças, de estudo por unidade, de base nacional comum curricular, e eu acredito muito nisso, que você pode pegar aquilo que é bom do método e aplicar. E aquilo que não serve para você, tudo bem, vai servir para alguma outra pessoa. Eu, de verdade, já encontrei uma outra coisa dentro da metodologia da Charlotte Mason, que para a minha família é inaplicável, pelo menos por enquanto. E tudo bem, eu continuo gostando do método, não peguei para fazer ele totalmente, eu teria que mexer em muita coisa aqui, está funcionando para mim dessa forma, mas é um método muito bom, muito bom. Principalmente, essa questão da natureza, eu gosto muito de aplicar, a questão da apreciação de obra de arte, eu gosto, apreciação de música clássica, eu gosto, algumas coisas eu já fazia de forma intuitiva e o método aperfeiçoou. Então, gente, aqui, a gente continua estudando, não para, o estudo, ele não para, maravilhoso, não é, Dani? Muito bom, muito bom. eu acho que esse livro, ele fala muito mais do que homeschool, ele toca assim na questão da criação de filhos e ele faz a gente pensar em algumas coisas da nossa própria vida, tem alguém perguntando sobre classical conversation, gente, o meu conhecimento do classical conversation é muito pequeno, eu li o livro Ensinando o Trivium, volume 1 e 2, gostei de muita coisa da educação clássica, em minha cidade não tem comunidade, acho que se tivesse provavelmente eu faria parte, eu tenho algumas amigas da cidade vizinha que fazem e aí de vez em quando eu ando perguntando para elas o que elas estão achando, elas estão gostando muito, hoje a Sarah está lá em Curitiba que ela vai mudar para lá, então ela está passeando lá e resolvendo algumas coisas e ela visitou uma comunidade hoje, ela até fez uns stories mostrando para a gente e eu estou curiosa para conversar com a Sarah quando ela voltar para ela me contar mais sobre o classical conversation, só que assim, gente, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, de não querer fazer tudo, a gente não dá conta de fazer tudo, tá? Então assim, ah, eu quero ser Charlotte, eu quero ser classical conversation, eu quero fazer BNCC, eu quero... Calma, respira, olha para a sua família, ó, eu acho que o maior desafio aqui hoje, né, para quem está começando o homeschool, é você olhar para dentro da sua casa, na verdade, é isso que o nosso curso propõe, você olhar para a necessidade da sua casa e a partir dali, com tranquilidade, você conseguir estruturar o homeschool, né, nós queremos um homeschool leve, com tranquilidade, nós não queremos um homeschool que, que, nossa, no final do dia, a mãe está acabada, que você, por exemplo, eu fiz faculdade e nunca li tanto na minha vida agora como para educar meus filhos, não, gente, para com isso, não é assim, nós todas vamos continuar lendo, nos auto-educando, crescendo intelectualmente, mas nós não vamos ficar louca, tá? Nós não temos que aprender todos os conteúdos, aplicar todos os métodos, correr atrás de todos os perfis para sair seguindo tudo que as pessoas fazem, a gente tem que aprender a olhar para dentro da nossa casa, a necessidade dos filhos, de acordo com o temperamento, de acordo com o momento que a sua família está vivendo, ah, um bebezinho chegando, ou então a mamãe está no puerpério, tem muita coisa a ser colocada, muita, a família está passando por um luto, tem muita coisa a ser colocada, você precisa olhar para dentro para fazer as escolhas, pensa assim, nivelado, a escola já é, se você quer fazer uma coisa nivelada, o lugar do seu filho é na escola, porque lá eles nivelam, aqui você quer atender, a necessidade individual do seu filho, por isso você faz homeschool, não é verdade? A gente escolheu o homeschool, porque a gente não quer robô, a gente quer alguém que aprenda a gostar do conhecimento, alguém que não esteja mais aprisionado a essa forma escolarizada, tá? Aqui tem alguém falando, deixa eu ver, peraí, estou cursando pedagogia, iniciei esse ano com o intuito de me capacitar para fazer ensino domiciliar com o meu filho, mas tenho que dizer, aprendo infinitamente mais sobre educação com vocês, ai gente, obrigada, olha, esse projeto do home escolarizando, ele é algo que começou no coração da Sarah, e aí ela, ela transferiu para mim, para a Silvani, né, na verdade eu fui a última a entrar assim, porque eu tinha muito receio de começar a ocupar a minha cabeça, a minha mente fora do meu lar, né, eu parei, eu fiz esse movimento de sair do mercado de trabalho e vir para a minha casa cuidar da minha família, e eu não queria fazer esse movimento de sair da minha casa para cuidar da família dos outros, e no começo eu fui um resistente, e esse trabalho ele foi fruto de oração, nós pegamos conselho, nós oramos, nós fomos orientados, e o meu esposo, ele gosta muito que eu participe desse projeto, ele fala, meu bem, você pode ajudar alguém que estava como você quando você começou, e eu estava muito aflita quando eu comecei, quando eu comecei a fazer o ensino domiciliar, eu tinha muitas dúvidas, eu não tinha muito para quem perguntar, né, a Lilian, a esposa do Rick, da NED, ela, coitada, teve que ouvir vários áudios meus, desesperada, e algumas pessoas que eu conheci também no sul do país, eu fui bater lá em Santa Catarina, gente, para ver o povo que fazia homeschool, que eu precisava sair daqui de Rondônia, fui lá para Santa Catarina ver esse povo, e assim, o senhor foi conduzindo, né, então hoje, ter o privilégio de compartilhar com vocês a experiência, e de alguma forma, fazer com que esse caminho seja menos doloroso para vocês, e ver que isso está funcionando, olha, muita gratidão ao senhor, o mérito é todo dele, ele que tem nos capacitado, tá, então, gente, com certeza, isso que vocês estão recebendo da gente, um dia vocês também vão fazer por outras pessoas, tá certo? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês, eu estou voltando aqui ver se tem mais alguma pergunta, não tem pergunta aqui no chat, vocês podem fazer pergunta, gente, aproveita que eu estou aqui, na frente de vocês, aqui para mim já está marcando 43 minutos de live, daqui a pouco a gente tem que encerrar, muita insegurança, mas vou enfrentar, gente, assim, difícil vai ser, as duas opções são difíceis, na minha opinião, quando eu me deparei, né, com essa realidade, era muito difícil começar o ensino domiciliar, mas também era muito difícil colocar minha filha numa escola que ia totalmente contra os padrões que a gente tinha, tanto o padrão moral, padrão religioso mesmo, como de fé, como também a questão educacional, né, então, assim, qual o difícil que eu ia escolher? Talvez a escola fosse um pouco menos difícil no momento, mas o que ia resultar para mim lá na frente, né, então a gente foi, com a cara e com a coragem, até aqui o senhor tem cuidado de nós, somos gratos, estamos alegres, porque o senhor tem nos conduzido, a insegurança faz parte de qualquer decisão, mas eu não me arrependo nem um dia sequer de ter feito ensino domiciliar com os meus filhos e vou continuar a fazer essa fase que as crianças estão na escola, ela é uma fase quase que estratégica, judicialmente, né, porque nós fizemos, aproveitamos desse tempo mesmo da pandemia, vai ter uma trégua judicial, mas de forma alguma as crianças, a gente tem a intenção que as crianças retornem às aulas presenciais, né, queria saber os livros que você leu e lê para trabalhar o homeschool, beleza, sobre autoeducação, primeira coisa que a gente tem que estar sempre lembrando aqui é sobre os métodos, porque assim, se você quer trabalhar metodologia clássica, não adianta você ir para um monte de literatura que vai contra isso, segunda coisa, é você não se desesperar, enlouquecidamente, eu tenho que ler mil livros, mil livros, não, eu leio vários livros ao mesmo tempo, só que eu leio com calma, né, eu leio um, aí no outro momento do dia, eu leio o outro, no outro momento do dia eu leio o outro, eu leio bastante livros também sobre criação de filhos, porque apesar de já ter uma mocinha com 12 anos, eu ainda acho que eu tenho oportunidade de fazer muito por eles, né, questão de pastoreio do coração, então assim, eu tenho alguns livros que eu indicaria a vocês, que são livros de criação de filhos, mas esse livro da Educação no Lar, da Charlotte Mason, ele é um livro muito bom para quem faz ensino domiciliar, e os dois livros do Ensinando o Trivium, né, que é o volume 1 e o volume 2, também são livros muito bons, muito práticos, para quem faz ensino domiciliar, você descortina muita coisa da escolarização das crianças, aí eu também li, já também, o livro de consciência fonológica, para trabalhar alfabetização através do método fônico, certo? Sobre os livros aí, é isso aí que eu indicaria para vocês, tá bom? E os livros de criação de filhos que eu leio, eu também leio livros do temperamento, leio os livros de pastorear o coração da criança, olha, tem um aqui, livro infantil dominando as vogais e o som das letras tem usado, ah, que bom, que bom, compartilha aí as indicações, tem os livros perigosos, né, gente, assim, que às vezes a gente vê pessoas indicando deliberadamente, a gente tem aqui no perfil do nosso Insta, tem um destaque ali no Stories que é, não indico, que são os livros que a gente se frustrou, nós compramos, porque todo mundo, ah, o livro e tal, e foi frustrante, então, se vocês tiverem um tempinho, vai lá, tem as indicações e tem as não indicações, tá, é, então, eu vou voltar aqui para as perguntas das caixinhas, mas vocês continuem falando comigo aí nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Então, é, respondi sobre as atividades domésticas, que sim, as crianças participam e eu acho muito importante, tem um post aqui, eu acho, acho que eu já fiz um post sobre isso, acho que eu fiz um vídeo, não tenho certeza mais, é, muito conteúdo que a gente tem, é, trazido aqui para vocês, é, a importância das crianças ajudarem em casa, gente, além de tudo, é o senso de responsabilidade, quando a gente fala de homeschool, a gente fala de estilo de vida, então, a gente não fala, assim, de, de só conteúdo, 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 conteúdo é uma, uma fração, assim, pequena, a gente fala de estilo de vida mesmo, de formação de caráter, de formação de hábito, né, de ensinar os nossos filhos a se portarem nos lugares, então, tudo isso é muito relevante, né, então, o filho que ele coopera em casa, ele sabe o trabalho que dá, e ele vai pensar duas vezes em fazer a bagunça, você vê que depois que eles ajudam em casa, eles quase que fiscalizam quem bagunça, ai, quem deixou isso aqui, aqui, eu já tinha arrumado, né, sem contar que você vai trazer o seu filho pra perto, então, assim, olha a diferença, ai, molecada, sai de perto de mim que eu vou dar uma geral nessa casa, quero ninguém aqui dentro, e aí você fica lá sozinha, trabalhando, trabalhando, as crianças brincando, eles voltam com o pé laminhado do quintal, papapá, não participaram daquele processo de limpeza, de organização, você trabalhou em dobro, e você tá formando pessoas que só sabem ser servidas, que não sabem servir, tá, então, assim, ainda que você tenha alguém pra te ajudar na sua casa, funcionários, né, delegue algumas atribuições pro seu filho, que seja a responsabilidade dele, principalmente com as coisas dele, e ensine ele a servir os outros, né, servir as pessoas, o senhor fala que é muito melhor dar do que receber, então, o ato de servir, ele é muito importante a gente formar nas crianças, certo? Agora, perguntaram aqui algo curioso, que horas você se cuida? Se eu faço exercício, arrumo a minha unha, e aí, gente, olha só, o que vocês acham? Fiz as unhas, ó, eu me cuido sim, eu acho que é pra gente cuidar dos outros, a gente precisa se cuidar, mas isso não é filosofia barata de internet, não, eu sinto isso na pele por uma questão de saúde, principalmente no tocante, alimentação e atividade física, olha só, eu tenho quatro vidinhas que dependem diretamente de mim, mas a vida do meu esposo, que de forma, que também depende de mim, e tantas outras pessoas, né, meus pais, que convivem comigo, que de alguma forma eu sirvo a essas pessoas, se eu não tiver bem pra cuidar dessas pessoas, o prejuízo maior vai ser delas mesmas, então, quando eu cuido de mim, eu estou pensando no outro, não é, não fala no sentido assim, de cuidar por vaidade, quando eu tô cuidando de mim na questão da saúde, então, é tudo uma questão de organização, e você não vai poder sair dessa live me imitando, por quê? porque isso é o que funciona pra mim, pro meu ritmo, você vai ter que procurar aí em Deus uma estratégia pra você, pra conseguir cuidar de si própria, né, então assim, o que é muito importante pra mim? A alimentação, só que a alimentação é algo fácil, porque eu cuido de mim e cuido da família toda, então assim, os bons hábitos alimentares, né, de comer de forma colorida no prato, ter uma alimentação variada, comer frutas, comer legumes, é uma coisa que eu primeiramente faço e ensino meus filhos a fazer, então, também tem a questão da atividade física, né, a atividade física, eu faço antes que todo mundo acorde, então hoje, eu acordei 5 horas da manhã, me arrumei, orei, e vim aqui pra fora, enquanto a minha família descansava, fiz um tempo X de atividade física, eu tenho um aplicativo que eu uso, fiz exercícios, depois, preparei o café da manhã, aí um filho maravilhoso, que é madrugadeiro, como a mamãe, já tava aqui fora lendo um livro, me ajudou a colocar a mesa, arrumamos o café da manhã, e depois de tudo pronto, da mamãe cuidada, disposta, animada, aí eu entrei, chamei minha família com amor, pra gente ter um tempo de refeição, e pra gente ter um tempo de culto também ao Senhor, então, eu faço atividade física antes das crianças acordarem, a alimentação, eu cuido junto com a alimentação deles, o mesmo zelo que eu tenho pela alimentação do bebê, eu tenho pela minha, eu tenho pela do meu esposo, sempre procurando aí, dicas de comida saudável, tirando aquelas coisas que a gente sabe, os industrializados, né, aquelas coisas que fazem mal pra saúde das crianças, e pra nossa também. questão de fazer unha, fazer escova, né, eu não consigo ter essa regularidade dentro da semana, antes do Samuel nascer, eu tinha uma rotina semanal, né, todos os dias eu tirava meia horinha pra fazer alguma coisa, ah, num dia eu esmaltava uma unha, no outro dia eu retocava uma sobrancelha, no outro dia, depois que o Samuel nasceu, eu fiquei um pouco perdida, aí, não consegui encaixar isso ainda, mas eu consigo seguir um bom cronograma, às vezes no final de semana, que eu deixo eles mais à vontade, né, aí eu tiro um tempinho, escovo um cabelo, aí eu tiro um tempinho, faço uma unha, eu tenho uma vantagem agora, que é uma filha entrando na adolescência, que ela tem interesse nesse assunto, e aí ela me chama, fala, mãe, vamos fazer as unhas, e aí isso é ótimo, porque eu tenho uma boa desculpa pra não parar de cuidar de mim, e aí eu vou ajudá-la, e é um tempo nosso junto, a gente deixa os meninos no quintal, brincando, e fica nós duas ali papiando e fazendo as unhas uma da outra, isso é muito bom, é relacionamento com a minha filha, é tempo de qualidade, é ensinar ela a ser feminina, ser mulher, se cuidar, e ela sempre tá comigo, ajudando a servir os outros, então, por que não servi-la também? Outra perguntinha, se vocês tiverem perguntinha no chat, gente, pode fazer, tá? Tô aqui pra responder as perguntas de vocês. Outra perguntinha, olha, gente, essa pergunta aqui, já conversamos, mas eu não perguntei o seu nome, isso me fez lembrar que tem muita gente chegando no perfil aqui e no canal do YouTube, então, acho que a gente tá devendo um post de apresentação aí pra vocês, mas quem não me conhece, o meu nome é Beth, eu sou uma mamãe educadora, eu tenho quatro filhos lindos, e eu faço ensino domiciliar desde 2012, apresentação prévia aí pra vocês, que não me conheciam, Ah, esse aqui, olha só, ainda tem parente que te questiona porque as crianças não frequentam a escola? Gente, olha só, faz as contas comigo, são nove anos fazendo ensino domiciliar, eles meio que desistiram já, sabe? eu sei que ainda tem parente que não gosta, que não concorda, mas não, não, não falam mais com a gente, assim, no início sim, nos três primeiros anos, assim, muito, 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 aquela martelação, né? Esses meninos vão pra escola, mas que absurdo, como assim? E eles vão ficar alienados, e pá, 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 os palpiteiros, né? E aí depois, quando eles foram vendo o resultado das crianças, Tanto intelectual, como social, foram perdendo medo, né? Uma coisa, uma fonte aí, rica, pra você parar de ter problema com aquele parente que tá preocupado, não com aquele parente mexeriqueiro que só quer besbilhotar, aquele que tá preocupado, eu falo assim, ah, dos avós que tem uma preocupação lista, né? Dos tios que tem uma preocupação verdadeira com a criança, é a informação, apresenta pra eles o que você sabe, olha, o ensino domiciliar, ele já existe há muitos anos, não é invenção da nossa cabeça, os países desenvolvidos, a maioria deles é regulamentado, já existe uma regulamentação em andamento aqui no Brasil, e você vai explicando pras pessoas, ó, não é como você tá pensando, né? E as pessoas vão, através do conhecimento, elas vão perdendo o medo também, né? A maioria das pessoas que vem, assim, criticar é por falta de conhecimento. Sim, alguém já me denunciou, né? Acho que você também é nova por aqui, seja bem-vinda. Eu, desculpa, nossa família recebeu uma denúncia pelo Disque 100, uma denúncia anônima, em 2017. Então, desde 2017, nós nos tornamos alvos da justiça, né? E, eu tenho uma live aqui contando tudo pra vocês, o vídeo tá no YouTube também, completão, contando tudo pra vocês, mas em resumo, né? Nesse tempo todo, ó, de 2017 pra cá, depois de denunciado, as crianças ainda não foram, não foram pra escola, né? Eles passaram por esse processo de matrícula, mas não frequentaram a escola. Então, vale a pena, vale a pena, porque, gente, a coisa mais grave que pode acontecer é você ter que colocar o filho na escola. Então, se você não quer colocar ele agora, pode fazer o ensino domiciliar, ainda que você seja denunciada, a pior de todas as hipóteses é você ter que colocar, o que vai demorar muito pra acontecer também, provavelmente. pelo fato delas estarem aprendendo em casa, eu tenho três meses de homeschool e na realidade sempre fiz e não sabia. É essa sensação que a gente tem mesmo, principalmente se a criança for pequena. Ah, Flávia, muito bom saber qual é o seu nome. Então, Flávia, é essa sensação que a gente tem mesmo. Olha, a gente já era uma mãe educadora e não sabia, porque toda mãe que é zelosa conversa com o filho, seu filho vem fazer uma pergunta pra você, ah, menina, sai daqui, não quer saber de você não. Não é assim. Então, você vai entrando ali na curiosidade da criança, vai alinhavando, você para pra brincar com seu filho, pra cantar uma música com seu filho e tudo isso faz parte, gente, tudo isso faz parte de ser uma família educadora. Tá bom? Vamos lá, aqui eu ainda tenho mais perguntas das caixinhas de perguntas, vocês podem continuar perguntando aqui nos comentários, porque eu vou priorizar vocês. Você aconselha a tentar uma liminar para praticar o homeschool ou somente praticar? Gente, a pessoa que fez essa pergunta, eu queria devolver uma pergunta pra ela. Você conhece alguém que fez uma liminar e conseguiu? Porque lá atrás, lá, lá atrás, eu também falava isso pro meu marido, ai amor, vamos, sei lá, tentar de alguma forma uma liberação, conseguir uma, montar uma justificativa, e ai meu esposo, meu amor, não funciona dessa forma. E realmente, você vai, na minha opinião, o que eu descobri de quem consegue, por exemplo, é, por exemplo, há familiares de circo, eles não param em nenhum lugar, talvez, né, artista, que está sempre viajando, né, também pode ser que consiga. mas, no nosso caso, né, pessoas comuns, da sociedade, né, fica mais difícil de conseguir, porque que justificativa você iria usar. Então, assim, só faz, só faz, gente. Se a criança está na escola, só tira e faz. Se a criança nunca entrou, melhor ainda, porque ele nem existe pro sistema educacional, só faz. se algum dia você tiver algum problema com a justiça, aí você vai procurar uma estratégia pra tentar resolver. Mas, se você se expor dessa forma, você vai chamar atenção e se não der certo, né? Eu sou, Marcela está perguntando aqui, eu sou de Cacual, Rondônia. Conhecem, gente? Vocês conhecem Rondônia? Tem algumas pessoas aqui na live que eu sei que são de Rondônia, mas eu acho que a maioria não é. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda mesmo, Marcela. Tem muita gente chegando aqui no perfil. Que bom, gente. Que bom. Nós queremos ajudar vocês a educar os filhos de vocês em casa e tirar um pouco, assim, desse medo, desse receio que as pessoas têm sobre homeschool. É muito medo. As pessoas têm muito medo. Muito medo de começar a praticar e estão ali diante da decisão de fazer o ensino domiciliar e estão paralisadas no medo, né? E até quando você vai continuar paralisada diante desse medo e sem atender aquilo que você vê que é uma necessidade real da sua família, né? Talvez amanhã tomar essa decisão se torne um pouco tarde, né? Então, olha, de Lauro de Freitas, que legal, que legal. É um pouquinho longe. de Cabo Frio, de Cabo Frio, ainda não conheço ninguém na minha cidade que faz. Ah, mas deve ter, hein, Deve ter. Se aqui em Rondônia, gente, que Rondônia é bem afusadinho. Tem gente que faz, acho que aí também vai ter. Nesse Brasil tem muita família fazendo. dá uma procurada aí na internet ver se você não acha. Gente, tem mais perguntas aqui. Não conheço Rondônia, sou de Curitiba, no Paraná, esse mês, acredito... Ai, peraí que eu perdi o comentário. E esse mês, o governador, sim, nós acompanhamos, isso é muito bom. Logo, logo, em nome de Jesus, o Brasil todo vai estar... A Sara, aqui do nosso perfil, está indo morar em Curitiba. Não por isso, tá? Ah, por outros motivos, mas graças a Deus por isso também. Então, gente, olha só, tem outras perguntas, mas o nosso tempo aqui de live já estourou. Diz aí, eu faço outra live com vocês outro dia, falando desse assunto. Olha, o homeschool, ele é algo incrível. Eu defendo isso, assim, de causa mesmo, porque não é algo que eu me encantei de ver, eu me encantei de praticar. Quando eu comecei a fazer o homeschool, eu não conhecia o homeschool, eu achava que isso era coisa de filme, eu não conhecia. Então, eu me encantei na prática, como a Flávia falou assim, acho que foi a Flávia que falou, eu fui fazendo e eu fui falando, nossa, isso me aproxima da minha filha, nossa, isso me aproxima dos meus filhos, na medida que eu fui tendo outros filhos, e foi tudo muito gostoso e tem sido muito gostoso fazer o ensino domiciliar e por isso que a gente tem um desejo de ajudar vocês também, para vocês experimentarem disso, perderem o medo, o medo da socialização, o medo da denúncia. Gente, e assim, eu sei que no começo vocês ficam um pouco perdidas, eu ficava também, então nós fizemos isso tudo dentro de um curso, porque a gente não consegue responder todos os directs, a gente não consegue responder todas as caixas de perguntas, porque a gente tem as nossas famílias também para cuidar, então nós fizemos tudo isso num curso, e esse curso é o Desvendando Homeschool, oi Let, tudo bem? Ele está disponível para vocês só até hoje, hoje é o último dia do curso, nós ficamos aí uma semana com o carrinho aberto, e ele está assim quase pela metade do preço mesmo, foi um lançamento relâmpago aqui que a gente resolveu fazer, e é a última vez desse curso aberto nesse ano, tá? A gente não tem uma agenda ainda para o ano que vem, como que a gente vai proceder, mas a última oportunidade do ano para adquirir o curso, vocês têm algumas horinhas aí quem tiver interesse em adquirir o curso, tá bom? E eu vou ficar por aqui com vocês, quem ainda não se inscreveu no curso, dá uma olhada, entra no link da bio, dá uma olhada lá, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode fazer sim outra live, vou abrindo as caixinhas de perguntas, e vocês vão mandando as perguntas lá, e a gente marca uma outra live. Foi muito bom estar com vocês, um abração!